Professora Regina Célia, o que falar dela? A humildade, humanidade e competência em pessoa. Quando começou a coordenar o programa de formação de professores da UEMA, ainda era o Darcy Ribeiro. Só depois, em 2016, que o programa passou a se chamar Ensinar. De lá pra cá, o programa só ganhou com a gestão e liderança dela. E os resultados estão aí para mostrar que a universidade fez a escolha certa. O programa Ensinar graduou, neste ano, 834 alunos, um total de 67% do número de vagas ofertadas em 2017. Olá! Falar de Regina é muito fácil, porque é uma pessoa extremamente cuidadosa, amorosa, muito altruísta, de sentir a dor que o outro sente. E a minha história com Regina tem mais de 20 anos, porque nós concluímos a graduação juntas, fizemos o concurso público para a UEMA juntas, fomos aprovadas na mesma época, e de lá pra cá a gente tem construído uma história coletiva, participando do mesmo departamento, do mesmo curso, do mesmo grupo de pesquisa, de vários projetos de extensão juntas. E essa história de amor, ela não se acaba assim. Então, esse ciclo que Regina esteve à frente do programa Ensinar foi muito importante para a minha construção, enquanto pessoa, no sentido de estar mais próximo de pessoas do continente, conhecendo um pouco a realidade dos nossos alunos e alunas que vivem distante da capital. Então, oportunizar para que eu pudesse aqui aprender um pouco com a família Ensinar e com Regina me fortaleceu como pessoa. E eu só desejo muito, muito, muito sucesso a ela nessa nova jornada e, com certeza, ela vai continuar brilhando como ela sempre brilhou. Amiga, eu te amo. Um beijo. Oi, Regina. Eu estou aqui, nesse momento, só para agradecer a convivência, o trabalho, a experiência realizada no Ensinar. Estamos juntos desde a construção do projeto e que você tem sido uma gestora que desenvolveu um trabalho participativo, democrático. Foi uma construção muito prazerosa que nós construímos aqui no programa Ensinar. Eu desejo a você muito sucesso na sua nova empreitada e nós só temos é que agradecer tudo que nós fizemos aqui com você nesse período de 2017 até 2020. Um grande abraço, sucesso para você e Deus te abençoe. Eu sou a professora Marilda, estou na coordenação pedagógica do programa Ensinar e aqui quero fazer um relato da professora Regina Pereira de Castro que está aqui nos deixando para ir para uma outra atividade. Mas, conviver, como é conviver com a professora Regina? Quando começamos juntas, foi exatamente na época da saída do Dacia Ribeiro, nos últimos períodos do Dacia Ribeiro. E ela chegou, nós nos demos muito bem, começamos a trabalhar juntas e ela, conviver com ela, como é? É muito bom, é muito saudável, porque ela é uma pessoa aberta a diálogos, ela é uma pessoa que é muito humana, tá? Tem um coração muito grande e eu sempre dizia para ela, você é feliz porque você é boa filha, você é boa esposa, é boa mãe e uma excelente chefe. E assim, aqui nós estamos concluindo essa etapa com ela e dizendo que ela seja feliz, ela vai ser feliz nessa outra jornada. Para nós, só nos resta saudades. Mas a gente está na mesma instituição e não custa nada quando sentimos necessidade da sua fala, dá um pulinho lá no centro e ela também nos visitar. Isso não vai faltar oportunidade. Um grande beijo e siga em frente, tudo vai dar certo. Professora Regina, então, imensa satisfação que eu vim aqui lhe agradecer pela oportunidade me dada lá atrás, quando ainda era só um estudante de contabilidade, na qual a senhora entrei em contato comigo, me convidando a trabalhar junto com a Carol, que era a coordenadora na época, quando eu entrei. Aí entrei como assistente, ao longo desses anos foram se passando, a Carol teve que sair e a senhora me deu a oportunidade de assumir a coordenação financeira. Aí estamos aí ao longo desses seis anos, juntos, trabalhando, tendo muitas dores de cabeça, as questões financeiras do programa Ensinar e é que eu quero lhe agradecer. Em nome da coordenação financeira, pela oportunidade me dada, dada a Natália também, quando eu solicitei que ela retornasse para a coordenação financeira, que as questões ficam na perreada, eu estava sozinho. A senhora me atendeu, uma imensa satisfação ter trabalhado ao longo desses seis anos, onde pude ver o quanto a senhora é uma pessoa cúmplice, humilde. Então é isso, essa enorme satisfação em ter trabalhado com a parceria ao longo desses anos. Não me vejo você como uma chefe, e sim como uma companheira de trabalho, como você mesmo diz, somos todos iguais, não tem essa diferença de um ser mais que o outro, sempre tratou todos de forma igual, com aquela educação de sempre e pela cumplicidade. Muito obrigado. Olá, querida professora Regina. Nós estamos aqui para fazer uma homenagem para a senhora, em nome dos assistentes e secretários. Eu, em particular, tenho uma linda história com a senhora desde a graduação, e venho aprendendo muito nessa caminhada com a senhora. E os nossos amigos aqui também têm muito em agradecer pela sua gestão extraordinária, sempre disposta a aprender e ensinar com a gente. E deixo um legado para nós, assistentes e secretários, dessa extraordinária gestão que a senhora teve aqui no Ensinar. Nós desejamos boa sorte e que esse novo ciclo seja mais surpreendente, mais cheio de novas conquistas. Nós agradecemos. Boa sorte. Resiliência, dedicação, motivação e respeito são qualidades que eu vejo muito bem. Sou muito grata pela oportunidade que me foi concedida e pela confiança em depositar o meu trabalho. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto